E estamos de volta com mais um show do milhão Participando hoje de Bebê Multi Que vai responder agora a pergunta Que vale um milhão de reais Vamos Bebê Multi Bebê Multi A pergunta é Qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Ai, deixa eu pensar Essa é fácil Verde Porque verde é a melhor cor do mundo Né, Tia Multi? Ah, não É, tá bom